Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos mais um vídeo daquela série de trabalho, de dicas e etc. E como vos tinha prometido no último vídeo, hoje trago-vos aquelas perguntas que eu considero que são mais frequentes surgir numa entrevista de trabalho e quais as perguntas é que vocês devem fazer caso não seja esclarecido durante a entrevista ou até mesmo na chamada após a entrevista. E como isto é um vídeo com algum conteúdo, eu vou já começar a falar. Mais uma vez, esta revista que eu vos mostrei no vídeo anterior traz aqui uma secção que diz as 20 perguntas dos recrutadores. Eu não vou basear aqui, mas vou-vos dizer assim por alto os 4 grupos que eles acham que incidem mais as perguntas. As perguntas incidem mais sobre o passado, sobre nós, sobre a empresa em si e sobre o futuro. Eu sou sincera, eu acho que generalizei um bocadinho mais as perguntas do vídeo e tenho aqui o meu auxiliar memória porque eu sei que é muito mais bonito quando nós falamos para vocês, mas eu tenho necessidade de recorrer a isto para fazer um vídeo realmente correto para vocês. Vou começar com as perguntas que normalmente nos são feitas a nós. Então, normalmente eles começam sempre com um tópico ou grande parte das minhas entrevistas de trabalho, eles começaram com um tópico que é apresente-se. Então, nesse tópico, realmente, nós temos que fazer trabalho de casa. Lembram-se que eu disse no outro vídeo, que era importante fazer um trabalho de casa no que toca à roupa, à maquilhagem, etc. Também é importante nós quase que em casa magicarmos algumas respostas. E quando eles dizem apresente-se, é uma das coisas que eu acho que é mais fundamental. É a pergunta que eu acho que nós devemos investir tudo. Mas quando digo investir tudo, não é pôr tudo na pergunta. É dar o nosso melhor. É ter aquele pequeno texto que nos apresente. O outro ponto que eles normalmente costumam perguntar e que me deixa com o coração nas mãos, confesso que é algo que eu fico mesmo muito atrapalhada, é quando eles dizem digam-me três qualidades e três defeitos seus. E eu horror a balas. Então, um segredo que eu vos dou é que nós temos, todos nós temos qualidades e defeitos. Mas na entrevista devemos pensar muito bem que qualidades e que defeitos acabamos de dizer. E por isso é que eu digo-lhes façam o trabalho de casa. Pensem em três qualidades e três defeitos que realmente têm, mas que tirem partido disso para aquele local de trabalho. Ou seja, eu tenho algumas qualidades, mas provavelmente vou dizer que sou sociável, sou simpática. Pronto. Whatever. Isso são vocês que têm de pensar. Simpática para mostrar que vocês realmente atendem as pessoas com um sorriso, que realmente são acessíveis. Sou sociável para mostrar que vocês dão-se bem com qualquer pessoa que a partir da que... E depois, por exemplo, uma das coisas que eu digo muito na entrevista é que consigo ter um à vontade com a pessoa. Isso também é uma qualidade minha. Porque vocês muitas vezes vão interagir com clientes que não conhecem lá nenhum. O facto de vocês terem algum à vontade para chegar até o cliente e conversar com ele é uma qualidade vossa, mas que é benéfica para o trabalho. Percebem onde é que eu quero chegar. E os defeitos é a mesma coisa. Nunca digam, por exemplo, numa entrevista a trabalho, o meu pior defeito é que tenho mau feitiço. Não! Digam, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou persistente, normalmente quando tenho um objetivo, não descanso até concretizá-lo e a pessoa vai pensar, ok, ela é persistente até acabar de fazer o trabalho, até acabar de atender bem o cliente, ela não vai parar. Percebem onde eu quero chegar, pensem em três qualidades e três defeitos que dê uma mais-valia para a empresa. Outra pergunta que eu acho que realmente também é muito interessante e que é outro momento e que vocês podem brilhar bastante é quando vos perguntam por que gostaria de trabalhar aqui. Isso é uma pergunta que vocês mesmos devem fazer quando entrar num currículo. Eu sei que hoje em dia nós temos muita falta de emprego e acabamos por distribuir currículos em tudo quanto deseja, canto a esperar que pelo menos um nos chame. Mas a verdade é que nós temos que pensar um bocadinho porque é que queremos trabalhar naquela empresa. E é uma pergunta que muitas vezes me fazem. Eu tive uma entrevista para uma orivezaria e ele lembro perfeitamente que ela fez nesta pergunta e eu disse assim, qualquer mulher gosta de trabalhar na orivezaria porque qualquer mulher que goste de utilizar a bijuteria gosta também de indicar aos clientes, de a vender, de a mostrar, de a cuidar. Portanto, o que eu quis dizer é que é uma coisa que faz parte da mulher. Portanto, claro que nós iríamos gostar de trabalhar ali. Percebem o que eu quero dizer? Tentem sempre... Claro que é assim, nós temos que parecer genuínas, não é? Nós não vamos parecer fáceis e dar as típicas respostas que o entrevistado quer ouvir. Não é isso que eu quero vos dizer. O que eu quero vos dizer é para vocês tentarem dizer as mesmas coisas, mas de outra forma. Estão a perceber o que eu quero dizer? Outra pergunta que surge normalmente no seguimento da anterior é porquê é que o devemos contratar assim? E é aí que vocês acabam por se repetir um bocadinho, mas não há problema. Por exemplo, muitas vezes quando me perguntam porquê é que eu devo contratar assim? Sou uma pessoa que apesar de ter os meus problemas pessoais não gostado para o trabalho, sou uma pessoa que sou sociável, procuro trabalhar em equipa da melhor forma, sou uma pessoa que gosta de falar com o cliente, gosto de trabalhar com o público, percebem gente? Tentem tirar... Nem que se repita um bocadinho, não há problema nenhum. E outra coisa que também às vezes é importante aqui nestas últimas duas questões é trazer um bocado a nossa bagagem para aqui. Eu já trabalhei numa loja de chocolates e eu comparei a loja de chocolates com a universaria e eu disse que gostava de indicar o produto aos clientes, gostava de dizer qual é o produto que eu mais aprecio, gostava de lhes explicar um bocado como é que funciona. O produto e no fundo nós na bijuteria não podemos alargar tanto, não é? Mas podemos dizer, olha, esta peça realmente é muito minimalista, é muito simples e se nós mostrarmos esse interesse, esse... à vontade de responder, as pessoas também vão ficar a pensar, não, afinal se calhar... Percebem gente, é isso que eu quero-vos alertar um bocadinho. Outra pergunta que surge, e atenção, estou a dizer as perguntas, não estou a dizer por ordem, isto depende do entrevistador, é a experiência profissional. Eu acho que é inevitável, mais do que a experiência escolar, é a experiência profissional que vos vão perguntar. E é aí que vocês têm que explicar a vossa experiência profissional, mas mais uma vez foquem os pontos que possa interessar para essa entrevista de trabalho, como por exemplo eu vos disse agora da loja de chocolates para a universaria. Tentem sempre puxar para vocês, percebem? De uma forma muito genuína, muito simples, quase que ingénua, mas tentem puxar. É normal gente, vocês estão, entre aspas, a querer que vos cumprem. Portanto, nós temos que tentar pôr marketing, publicidade em nós. Portanto, é mesmo assim que vocês devem fazer. Daí, mais uma vez eu vos digo, façam trabalho em casa, porque faz toda a diferença. Depois, costumo a ver as três perguntas básicas que toda a gente faz, carro, filhos, solteira. Essas são sempre. Depois vem a disponibilidade, o que é normal, perguntar se tem disponibilidade, se pode trabalhar em regime part-time, full-time. E por último, uma pergunta que eu odeio responder que é, que salário pensa receber? Eu, sinceramente, não sei qual é a resposta mais correta para isso. Mas vocês, tentem sempre comparar com outros trabalhos que tenham tido e tenham a minha atenção. Nem demasiado baixo, nem demasiado alto de gente, está bem? Assim, médio. Então, agora, bem as perguntas que nós deveríamos fazer durante a entrevista. Uma das perguntas que eu costumo fazer sempre na entrevista é, qual é o horário, qual é o sistema das folgas e onde é que eu vou trabalhar? Porque, muitas das vezes, o local da entrevista não é o mesmo sítio onde nós vamos trabalhar efetivamente. Portanto, eu pergunto sempre isto, qual é o horário, quais são as folgas e assim, para também vocês terem uma noção, porque para vocês pode ser um fator que faz com que vocês deixem de estar interessadas o sistema de folgas. Há pessoas que só querem trabalhar de segunda a sexta, portanto, por aí vocês já podem também depois se preparar para aceitarem ou não a proposta. Outra das coisas que eu falo muito é o contrato. De quanto tempo é que é, quando é que eu vou receber. Porque é assim, gente. Às vezes, eles não falam propositadamente. Alguns porque estão de má fé, outros porque depois falam com a pessoa. Mas, peçam sempre para saber quando é que assitam um contrato e quando é que recebem uma cópia. O contrato é a vossa segurança. Muitas vezes, ah, depois assinam o contrato e trabalham duas semanas sem contrato, chego ao fim e não tenho que vos obrigar porque não há nenhuma prova em como vocês trabalharam lá. E o contrato, quando vocês o recebem, nunca assinem sem o ler. Falem do contrato. Até porque é importante eles perceberem que nós não somos burros nenhuns. que nós não andamos aqui a nanar e que não sabemos os nossos direitos. Eu acho que as pessoas muitas vezes dizem, ah, deixa lá, às vezes é melhor não falar porque depois eles podem achar que tu tens o rei na barriga. Eu acho que se toda a gente fosse um bocadinho assim, os patrões não iam brincar tanto connosco. Infelizmente, nós estamos numa situação de crise, sim, mas também acho que não devemos nos deixar pisar. Outra pergunta que é, quando dou resposta e se não a resposta? Porque muitas vezes nós estamos na esperança de receber uma resposta e não recebemos e o facto de perguntarmos, estamos também a mostrar interesse no emprego. Estas perguntas eu já acho melhor fazer quando a pessoa liga a dar-vos resposta, se derem resposta, que é, qual será o salário? Muitas vezes não dizem na entrevista de trabalho qual é o salário, que subsídios é que recebemos. Portanto, quando recebemos a chamada a dizer que sim, que fomos chamados, façam logo a pergunta. Por vamos supor que vocês recebem uma ninharia e não estão interessados nisso. Dizem logo à pessoa, eu não quero. Porque também é muito chato para a empresa estar à espera que vocês deem uma resposta positiva e depois vocês cortam as asas. Portanto, eu acho que é nessa altura que vocês dizem, ah, eu não quis ser presunçosa e perguntar na entrevista de trabalho, mas será que é possível me dizer qual é o vencimento, quais são os subsídios que eu irei receber. Porque o emprego é uma coisa muito séria. Mas realmente são perguntas que muitas vezes surgem e que se nós fizermos esse esquema em casa e matutarmos um bocadinho na resposta, se calhar parecemos muito mais calmos na entrevista, corre muito melhor e damos uma ideia de segurança, que é uma ideia muito importante de uma entrevista de trabalho, é que somos seguros nós próprios. Portanto, eu acho que mal não faz a gente ter quase como se fosse um guia. Mas é assim, gente, cada entrevista é uma entrevista. Portanto, isto é só mesmo um guia para vocês estarem mais calmos. Eu sei que o vídeo já está bastante longo, mas eu quero falar só mais numa situação que me ocorreu e que eu acho que também devo incluir neste vídeo, que é as entrevistas em grupo. Muitas das entrevistas são individuais, normalmente é o Recursos Humanos ou o gerente de loja conosco, mas já me surgiu uma entrevista de grupo e aí é que são elas, porque se nós estamos nervosos sozinhos, imaginem com muita gente. Eu, pelo menos, fico mais nervosa. Então, a minha entrevista consistiu em... Tínhamos uma folha e tínhamos uma lista de coisas que nós achámos importantes no trabalho. Primeiramente, eles pediram-nos para nós de 1 a 5 e escolhermos 5 coisas e numbrar de mais importante até não tão importante. De 10 a 12 coisas, tínhamos que pôr 5. Depois, debatíamos um bocadinho com o grupo quais é que achámos realmente importantes para nós. De seguida, nós temos o mesmo quadro e todos em conjunto, com unanimidade, temos que preencher de 1 a 12, de 1 a 10, por ordem de importância, todos os aspectos que nós consideramos importantes. Eu não tenho a certeza se foram todos, se tivemos que excluir alguns, se teve que ser de 1 a 10 e alguns ficaram excluídos. Foi uma coisa assim parecida. Mas, conselho, eu acho que nessa entrevista me espalhei a cumprido, sou muito sincera. Mas um conselho, interajam com os outros, mas não interajam demais. Cuidado com o que dizem. Como eu disse no último vídeo, cuidado ao falar das experiências anteriores. Que eu acho que surgiu muito o facto de, ah, mas eu priorizo isso porque no meu trabalho anterior... Portanto, preparem-se. É o que eu vos digo. Uma entrevista é o momento em que vocês têm que brilhar. Portanto, um bocadinho de preparação não se perde nada. Eu espero que este vídeo seja útil. Eu faço desculpa de estar longo, mas são questões que eu tenho mesmo que falar com vocês. Eu não vou me preocupar em encurtar um vídeo e depois não chegar até vocês o conteúdo e a minha partilha. Se bem que, e um alerta que eu vos quero fazer, eu não sou expert, não é? Estou no desemprego, como muita gente. Vou em entrevistas com muita gente. Isto é a minha experiência e a minha partilha pessoal para com vocês. Portanto, se vocês tiverem dicas para me dizer, se tiverem um ou outro aspecto que também queiram dizer, eu até vos agradeço. Sejam bem-vindas para comentar e bem-vindos, claro. Mas, eu peço desculpa, realmente o vídeo está longo, mas são coisas que eu gosto de falar com vocês e que chegam até vocês. E quem realmente vai interessar de ver o vídeo, quem não tiver, não vê. Portanto, é mesmo assim. Então, vou-me despedir, não vale a pena continuar a alongar. Espero muito que vocês gostem do vídeo e que seja mesmo útil, que faça a mesma diferença na vossa vida. Se gostaram, não se esqueçam de que goste. Se és novo no canal, está aqui o botãozinho. Pode subscrever e ativar o sininho. E deixem aqui os vossos comentários. Para mim é um prazer responder aos vossos comentários. E se vocês aprendem comigo, eu também posso aprender com vocês. Portanto, isto é uma partilha de ambas as partes. Vemo-nos num próximo vídeo. Uma grande beijaca para todos vocês.